Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente faz a análise pra vocês dos últimos games que lançaram no mercado. Eu sou o White e eu tô aqui com o Lion que jogou o Anten, a gente vai falar sobre esse jogo. E Lion, seguinte cara, vamos começar então já aqui direto falando sobre o seguinte. Anten lançou pra PC, Xbox e Playstation 4, certo? Correto. Você jogou no PC pelo Origins, né? Premiere, você jogou antecipado, né? Antecipado não, porque lançou pra todo mundo no dia 15 e tu começou a jogar aí no dia 18, né? Sim. Então hoje, ontem na verdade o jogo lançou oficialmente pros consoles, Playstation 4 e Xbox. Eu queria saber de ti quais foram as suas impressões iniciais, assim, qual o teu sentimento jogando Anten nas primeiras horas de gameplay? Bem, galera, é o seguinte. Eu já entrei no Anten com uma expectativa um pouco baixa, né? A gente teve todas aquelas polêmicas que a gente cobriu, a gente trouxe pra vocês a questão das análises. Então o Anten já tava, assim, um pouco baixo nas expectativas. E isso tecnicamente ajudou, né? Porque quando eu peguei o Anten na mão, você fica surpreso, cara, porque eu não esperava muito e é muito divertido. Sério, ele é muito gostoso. Eu acho que a primeira impressão, assim, é falar que ele é gostoso, cara. Ele é bonito, ele é chamativo e ele é gostoso. E ele também é bem criativo por causa da questão das Javelins, por causa do mundo que foi criado. Toda essa questão do universo do Anten é bem legal, né? Então pra você que não sabe, Anten é um jogo aí de tiro em terceira pessoa, do gênero Luton Shooter, né? Que é basicamente você ficar atirando e pegar recompensas e armas pra conseguir estatísticas melhores. E ele se passa aí no planeta de Bastion, né? Na fronteira de Bastion, em que você vai tá lutando, né? Contra um mundo selvagem pra poder adquirir spoilers. Já que você é um freelancer, você é um mercenário que vai tá assumindo contratos. E vai tá explorando aí o mundo pra fazer essas coisas. E é justamente isso que revolve a história de Anten. Então, cara, primeiras impressões é que é chamativo, colorido e divertido, cara. E eu me surpreendi no começo. Certo, então tu disse que os gráficos estão bonitos apesar do downgrade que a gente teve da E3 2017, né? Porque é claro o downgrade, né? É, rolou um downgrade sim. Dá pra perceber. O game, apesar do downgrade, ainda tá bonito. Mas ele sofre com problemas de aspectos técnicos, que ele não roda bem e tal. E depois eu vou especificar mais isso. Mas, apesar dos problemas de rodar, ele ainda é bonito e o gráfico ainda é um ponto forte do jogo. Certo. Fala pra gente, então, agora um pouco sobre a gameplay de Anten. O que você vai fazer no jogo? Como que funcionam as missões? Explica pra gente um pouco. Vamos lá, galera. A gameplay é, de longe, a melhor coisa de Anten. O nível de gameplay desse jogo é estelar, cara. É simplesmente fora dos padrões. É muito bom. Se tem uma palavra pra descrever, é gostoso. A gameplay de Anten é gostosa, cara. É, você, sabe, você atirar em Anten é gostoso. Você utilizar os seus poderes, que você controla elementos, fogo, gelo e tacar nos seus inimigos. Isso é gostoso. É divertido você sentir aquele... Que você fez uma mudança no campo de batalha. Que você matou vários inimigos com isso. E o mais legal é a Javelin, né? No jogo você tem suas Javelins, que são as armaduras do melhor estilo Homem de Ferro, né? Cada uma com sua classe. São quatro classes de Javelins. Você tem aí o soldado, que é bem padrãozão. Você tem o tanque, que é bem robusto e pesado. Você tem aí personagens magos, um personagem que é ágil, tipo um ninja. Então, cada um deles, né? Traz uma gameplay única. E, cara, voar com essas Javelins, atirar com essas Javelins, é muito legal. É muito gostoso, é responsivo. É único, porque, sério, eu nunca tive essa gameplay de voar tão bem assim em nenhum jogo da história. Então, cara, é bem legal. E é de longe a parte mais divertida de Anthem. Sério, se você for ver Anthem, é full gameplay. Porque, apesar dos outros aspectos serem mais fracos, a gameplay desse jogo é estelar. E vale pela experiência. O problema é os outros aspectos da gameplay. Fora a questão de movimentação, como eu falei da Javelin, que a animação é incrível. É responsivo, é bem feito isso. A gente tem problemas em questão de missão, por exemplo. Então, as missões do jogo são porcas e repetitivas, entende? Várias missões que você vai ver no modo campanha, você tem o mesmo objetivo. Você começa num lugar, vai voando até um outro local específico. Pega um item, que vai ter um dialogozinho entre os personagens. E ele vai pedir, defenda esse local ou mate tantos inimigos. Aí depois você vai voar pra outro local e vai fazer o mesmo objetivo. Vai voar pra outro local e vai fazer isso três vezes. E aí, se você der sorte e a missão for interessante, você vai ter um boss, né? E você mata o boss e acaba a missão. Então, todas as missões do Anthem são essa formulazinha. É bem desinteressante. E apesar de ser gostoso matar os inimigos com as armas e tudo mais, os inimigos são burrinhos, sabe? A inteligência artificial é tosca, eles não são um desafio pra você, eles não te flanquem, eles não utilizam coisas assim fora do normal. É muito fácil matar eles. E se você aumentar a dificuldade do jogo, porque o jogo tem vários níveis de dificuldade, você põe no dificuldade mais alto, não muda nada no jogo. Ele só adiciona mais vida pros inimigos. Então, mesmo que você vá jogar na dificuldade mais alta do Anthem, você rejogar missões anteriores não dá graça, porque só tá com mais dificuldade de vida dos inimigos. Você não tem novos inimigos na fase, você não tem, sei lá, inimigos com escudos ou inimigos em diferentes lugares. Não, é só os mesmos inimigos com mais vida. Ou seja, em aspecto de gameplay, a única parte realmente estelar do Anthem é nessa questão de movimentação da Javelin. Porque quando você pega pra analisar a gameplay de inimigos e de level design, é horrível. Certo. E falando em gameplay ainda, como que é as armas, né? A gente viu bastante reclamação na gringa, principalmente, sobre a questão das armas serem do mesmo estilo, não ter diferença, você não sentir uma diferença em armas iguais, né? Por exemplo, pegar dois rifles e eles não ter tanta diferença. Isso é verdade? É mito? O que você sentiu jogando? É, White, infelizmente, a gringa não mentiu, a gente trouxe isso. É verdade mesmo, galera. A questão... Por isso que eu falei que a questão dos poderes e do movimentação é legal, porque em questão de arma é muito fraco. Tanto é que eu rapidamente fui pra classe de ninja, rapidamente fui pra classe de mago, porque você ficar atirando com personagens focados em tiro é chato, sabe? As armas do Anthem parece que é tudo igual. Você tem rifle de assalto e rifle de assalto com rajada. Eu te juro, as armas são idênticas visualmente. E a imagenzinha que aparece no HUD, na tela, sabe? Pra visualizar qual arma que você tá utilizando, são iguais, velho. Eu não conseguia diferenciar qual arma que eu tava utilizando, nem no HUD, nem na interface, e nem quando eu estava vendo meu boneco segurando a arma, porque elas eram idênticas. Eu tinha que atirar pra descobrir se era uma rajada ou se era um rifle de assalto. Isso vale pra todas as armas. É impressionante, até a 12, as shotguns parecem iguais aos rifles, o rifle sniper parece o rifle normal, o rifle light machine gun é tudo igual. Então, além de você ter essa questão de visualmente ser tudo igual e confuso, a gameplay é a mesma coisa, sabe? Claro que você tem uma diferença que o rifle de assalto se atira sem parar e o de rajada não, mas você não sente, por exemplo, diferença de recoil, sabe? Recuo da arma, você não sente um nível de força, de dano das armas. Eu acho que a coisa mais broxante, você não entra, você pega uma sniper, e você mira em primeira pessoa no inimigo que tá lá no fundo. Quando você dá um tiro, ele não vai, tipo, pum! Você não sente que a câmera se mexeu, que teve recuo. Você não vai pra trás. Você não vai pra trás. Ele dá, tipo, piu! Ele dá um tiro pra frente e, sabe? É bem broxante, assim. Entendi. Então, o aspecto de tiroteio é a parte muito fraca da gameplay, uma das partes mais fracas de gameplay da Entra, na minha opinião. E administrar essas armas é uma porra. Porque o que acontece? Como é um jogo de looter shooter, que você tem que ficar lootando, você tem que juntar um bilhão de armas na sua conta. Só que ele tem um limite de armas que você pode armazenar. E aí você tem que pegar essas armas e reciclar elas em materiais. Cara, reciclar essas armas, eu te juro, demora 5 segundos pra reciclar cada arma. E você tem um máximo de 250 itens. Ou seja, se eu for reciclar 100 itens, que eu preciso fazer isso durante a campanha, eu perco aí, sabe, fácil meia hora tendo que reciclar a arma, porque o menu é porco e o sistema de reciclar é ruim. Então, essa questão da arma é bem fraca. E nem vale pela questão de crafting, que dá pra você craftar, né? Criar, construir armas do zero. Mas, cara, acaba não valendo a pena você percorrer o mundo pra pegar itens e loots e, sabe, minérios e plantas pra criar armas, porque elas não valem a pena. Vale muito mais a pena você ficar em poderes mesmo, ou no aspecto principal da sua Jevelin do que em armas. Isso é bem triste, mas é verdade. Tanto é que tu fez uma build lá totalmente focada no Storm e em magias, né? Isso, e foi muito mais divertido, né, cara? Certo. Agora, voltando um pouco sobre o modo campanha, você falou já da estrutura das missões. Sim. E eu quero saber, quanto tempo de campanha... Você já falou que foi bem repetitiva as missões, mas qual foi o teu sentimento durante toda a campanha do jogo? Tá, é um game da Bioware e, sabe, eles prometem muito, eles fizeram mais effect, Dragon Age. Então, cara, stakes, né, o stake tá muito alto, né? A galera tá esperando muita coisa da história desse game. E eu sinto dizer que a história desse game não é muito boa. A começar que ela tem mais ou menos umas 13, 15 horas de duração, se você demorar muito. Então, não é uma campanha muito longa. Ainda mais pra um jogo que a galera tava falando que ia ter centenas de horas que você podia ficar jogando, sabe, infinitamente. Não é assim, a campanha é curta, a campanha é rasa. Os personagens, tem alguns personagens que, assim, você gosta, que são bem, inclusive, bem animados, bem atuados, tem diálogos interessantes. Mas tem muito personagem que é tosco, que você não gosta, que eu, nossa, eu olhava pra aquele personagem e queria poder dar um tiro na cara dele de tão tosco e ruim que era, sabe? E a campanha é curta e, cara, é muito decepcionante a campanha do jogo, porque você chega no final, ele builda uma expectativa pros vilões do jogo, né? Porque é aquela clássica historinha. Ah, tem o povo, é meu grupo de amigos e aí tem os vilões ali que eles querem o poder e eu tenho que parar os vilões. A campanha não é nada especial, não é nenhum Mass Effect, cara. É bem tosca mesmo, é bem fraquinha. E os vilões, cara, eles constroem uma hype pro vilão e quando você chega no final do jogo, não vou dar spoiler, mas o final do jogo é super broxante, é super decepcionante. Então, todos os aspectos da história são medianos pra fraco. O que não tá no padrão da Bioware, o que é uma puta de uma decepção. Sem falar que eu demorei mais ou menos umas 13, 15 horas pra fechar essa campanha, só que vale lembrar uma coisa que reclamaram muito na gringa, a gente trouxe isso pra vocês e é verdade, eu confirmei com os meus próprios olhos. Tem várias missões na campanha de Anthem, que é literalmente, ele para toda a sua campanha e fala, pra você liberar a próxima missão, você tem que completar, sei lá, 15 desafios. Aí o desafio é, pegue 15 loot boxes espalhadas pelo mapa, colete 15 minerais, complete 10 missões no modo livre, mate 5, tipo, sabe desafios toscos? E qual o motivo que ele dá pra isso? Nenhum, é tipo, ah, você tem que abrir um túmulo, só que você tem que provar que você vale a pena. E aí, tipo, sabe uma desculpa muito tosca pra você fazer um desafio chato? E ele te obriga a fazer isso porque você não consegue progredir na campanha ou no jogo sem fazer essa missão. E ela é muito chata. As pessoas demoraram horas grindando pra encontrar a porra de baú que a gente não sabe onde tá no mapa. E ele me forçar a explorar uma coisa que eu não quero é a pior coisa que você pode fazer. Esse tipo de level design, você, sabe, fazer uma missão desse tipo é muito porco, é muito ruim, sabe? Me decepciona a Bioware fazer uma coisa dessas porque eles têm potencial de fazer missões legais. E eles enxotaram missões que eram, assim, demoradas pra você ficar explorando. Repetitivas. Repetitivas. E, mano, eu tenho que explorar o mapa do mundo se eu quiser. Vocês têm que criar um mundo que o mapa seja explorável porque eu quero não me obrigar a explorar pra pegar recursinho e ficar voltando aqui, sabe, depois de duas, três horas. Então, a campanha é triste, especialmente por essas missões decepcionantes que estão ali só pra ganhar mais tempo e te fazer perder mais tempo na campanha. Isso poderia ser uma side quest, por exemplo. Totalmente. Não faria a menor falta, eu não reclamaria. Mas você trancar duas horas de gameplay por causa de uma missão de desafio tosco de pegar baú espalhado pelo mapa que eu nem sei onde tá que o jogo não mostra, é complicado, cara. Então, é decepcionante a campanha de Anthem. Tá. Terminou a campanha, o que você pode fazer no jogo? Endgame. Porque a Bioware falou, e a EA falou que o jogo vai ter várias horas, eles querem fazer o jogo como serviço, certo? Então, eles têm que criar conteúdos, né? Até vale lembrar que você falou do modo campanha, esse é só o primeiro ato. Eles vão lançar daqui duas semanas o próximo, depois vai ter o terceiro e depois o quarto. É meio estranho, né, eles lançarem daqui duas semanas o ato, sendo que provavelmente já tá pronto, eles poderiam ter lançado agora já, né, junto com o lançamento, lançar o jogo completo. É ruim, porque você sente que você tá jogando um game incompleto, né? Exatamente. Mas como é o endgame? Fala aí pra gente. O que que tem pra vir aí, e o que que você sentiu depois que acabou o jogo? Você tem alguma coisa pra fazer depois? Beleza, você acaba o jogo, você vai estar mais ou menos em um level 20, quando você acaba o jogo, e o level máximo é 30. O seu objetivo depois que você termina a campanha é chegar ao level 30, que ele vai liberar a dificuldade Grandmaster. É nessa dificuldade de missões que você ganha os melhores loots lendários do jogo. E o que acontece? Quando você termina a campanha, ele libera esse endgame, que ele te dá acesso a três Strongholds, que são três fortalezas, e você pode repetir todas as missões do modo campanha e fazer contratos, que é tipo, ah, vá naquele local e mate tal cara. Ah, enfrente os inimigos. E é só isso, entendeu? Tipo, é pouca coisa, tá ligado? Você vai ficar repetindo missões várias e várias e várias vezes, só que em dificuldade maior, que como eu falei, não acrescentar nada demais, é só mais vida nos inimigos. E você vai ficar fazendo isso pra, tipo, pegar um loot melhor, aumentar o seu nível. Quando você chegar no level 30, você vai começar a pegar armas melhores. E é só isso, sabe? A real é que não vale a pena o endgame do End. Você vai comprar o jogo pra jogar o modo campanha, jogar com seus amigos, mas o endgame não vale a pena você ficar looteando e pegando arminha, repetindo as mesmas missões 34 mil vezes. O jogo precisa sim de mais fortalezas, porque, cara, essas três fortalezas tem aqueles megabosses incríveis e fodas, sabe? Mas é só três, só tem três strongholds, só tem três fortalezas. Tem que ter mais, né? Eles têm que acrescentar mais e eles têm que acrescentar novas missões secundárias e missões que você possa fazer, porque senão eu vou ficar repetindo a mesma missão mil vezes e não vai dar graça, entendeu? Sim. Então esse é o grande problema do endgame, que ele não vale a pena, porque você vai ficar repetindo a mesma missão três vezes e não vale a pena. Tem que ter coisas novas pro endgame. Espero que eles adicionem coisas novas. Então provavelmente daqui um ano aí, alguns meses, a gente deve ter novos conteúdos chegando, mas hoje... Não vale a pena. Hoje não vale a pena, tem pouca coisa pra fazer, né? Beleza. Então falando sobre endgame ainda, tem a questão das microtransações que a gente bateu aqui pra caramba e a economia do jogo. Muita gente falou que a gente não poderia falar dos golds que você ganha pra conseguir as skins antes de jogar. Agora a gente jogou e a gente sabe quanto que a gente ganha jogando, né? Lion, como que foi a questão da economia? Quanto você conseguiu de moedas zerando o enter? Tá, o jogo já te dá uns 40 mil logo de começo e o resto você vai fazendo. Ao final do meu modo campanha, eu juntei mais ou menos uns 40, 50 mil a mais. Só que aí que tá o problema. Mesmo com... Se eu juntar toda essa grana e tiver 100 mil, eu acho que com 100 mil eu ainda não consigo comprar um set de skin lendário. Até agora eles só mostraram sets de armaduras épicas, né? E raras. E só esses sets de épicas já custa 61 mil, tá ligado? Imagina a lendária. Imagina a lendária, entendeu? Justamente pro fato que eles querem enxotar a microtransação. Eles querem que você vá lá e pague uma microtransação pra pegar a armadura. Então, apesar de você ter um sistema que você... Se você grindar a sua vida inteira dias e dias você consegue comprar aquela porra, não vale a pena, cara. Porque você vai perder muito tempo da sua vida repetindo missões chatas pra pegar uma armadura pra sua Javelin. Então, não vale a pena. A economia tá sim complicada, sabe? A economia desse jogo é difícil, você não consegue pegar muita moeda. Depois que você acaba os desafios, o jogo tem vários desafios, tipo, ah, mate 50 inimigos, ah, faça 3 strongholds. Quando você faz esses desafios, você ganha, sei lá, mil, duas mil moedas. Isso dá moeda no momento. Quando você acaba esse desafio, acabou, ele não vai se repetir e aí você vai secar, entendeu? O endgame do Anthem, ele seca de moedas. Vai te forçar a comprar. E ele te força a comprar. Você ganha muita moeda na moda campanha, acabou a campanha, acabou a moeda. E aí você vai ter que, né, guardar pra caralho, fazer missão diária ou, tipo, gastar dinheiro, entendeu? Então, a economia é cagada e tá sim levada pra microtransação. Mas, não enche tanto o saco porque esse jogo tá tão incompleto, né, como eu falei agora de endgame chato e repetitivo, que não tem o que comprar, cara. Caramba. Cada uma das quatro classes tem, tipo, literalmente um pack de skins, um pack de armaduras pra você comprar e mudar visualmente o seu personagem. Mas são bonitas, pelo menos? E só... Ah, depende muito do gosto. Não é nada, tipo, de outro mundo, cara. Sério, é bem meh, entendeu? Elas são épicas, né? Não são as lendárias, por exemplo. São só épicas. A gente só tem um pack de épicas por enquanto pra cada um. Então, é bem raso. Customização bem rasa, por enquanto. Tem potencial. Dá pra você mudar a cor de tudo, dá pra mudar capacete, botar... Bota diferente, quer dizer, perna diferente. Dá pra mudar tudo. Mas não tem o que mudar por enquanto, então... Entendi. Eu acho que é uma economia cagada e que no futuro pode ter coisas legais no meio, mas é forçada pra microtransação, sim. Ok. E aspectos técnicos? Bugs, desconexões, texturas? Conta aí, como que foi? Complicadíssimo. A galera reclamou bastante disso nas betas e nos early access e eu confirmei. O jogo tá super bugado. Sabe? Texturas não carregando, mapas inteiros não carregando. Tem vezes que o mapa não carrega e você cai do mapa e você tem que iniciar o jogo. Eu peguei bug de, tipo, o som inteiro do jogo acabar. Eu peguei bug que eu não podia pegar item no chão e aí, tipo, não podia progredir no modo campanha. É... Tem muito... Um bug predileto meu foi um bug que você atirava com a arma e quando, tipo, a munição chegava no zero e você continuava atirando, a munição continuava... A arma continuava atirando, só que a munição ficava negativa. Ficava zero, menos um, menos dois, menos três. Meu Deus. Você fica negativo nas balas, mano. Então, claro, dá pra consertar isso com um patch, mas o jogo tá extremamente bugado. Aliás, já teve um patch? Sim, já teve dois patches, na verdade. Mas, assim, continua bugado. Ainda tem muito erro, eles têm que consertar. O jogo tá rodando mal pra caralho. Sério, o jogo tem muito problema de aspecto que ele é mal optimizado. Ele é muito mal optimizado. Especialmente na base, cara. Eu não entendo. Eu tô num mundo aberto, gigantesco, e eu não sofro lag. Aí eu vou pra minha base, que é o Forte Tarsis, que é um local fechado. Ele trava, tá ligado? Ele começa a dar stutter. Então, tá muito mal optimizado. Eles têm que dar uma olhada nisso, eles têm que atualizar isso. E, cara, conexão de servidor, horrorosa. Tá caindo toda hora. Se cada sessão, ele não consegue voltar. Se os amigos caem, não conseguem voltar. Então, tá ruim. Espero que eles arrumem isso. Pelo menos agora o lançamento tá ruim. E o mais importante que todo mundo reclamou, e eu confirmo, a porra da loading screen é horrível. É horrível. Sério. Tem momentos em que eu fico mais tempo carregando a porra do mapa e da missão do que jogando. Os loading screens são horríveis. E não me venham encher o saco falando que você tem que comprar SSD. Não, você não tem que comprar um SSD pro seu PC. Você tem que fazer um jogo com otimização boa, caralho. Porque só o Anthem tem esse problema de loading screen de 5 minutos. Eu nunca vi isso. O Jump Force foi quase isso, hein? Mas não chegou perto. Pelo amor de Deus, velho. Esses caras têm que atualizar esse jogo pra poder ficar bem optimizado. Então, tem que melhorar. O problema... O grande vilão de Anthem é a tela de carregamento. Porque, pelo amor de Deus, como é ruim. Espero que eles melhorem. Mesmo após a atualização, melhorou um pouco, mas ainda tá uma bosta. Ok. Lion, chegamos... Estamos chegando ao fim. Você indica pra quem Anthem. Quem deveria jogar Anthem? Quem vai gostar desse jogo? Anthem é pra aquela galera casual que tá procurando um jogo de tiro, looter, shooter diferente, sabe? Que não se importa em dedicar horas e horas e horas em um único jogo fazendo a mesma coisa infinitamente e que, sabe, não tá esperando muito do jogo. Porque depois que você termina a campanha, você entra num loop infinito e, sabe, eu já falei, a campanha é decepcionante, o endgame não tem nada pra fazer. Então, eu indico pra aquela galera que tá hypada, que quer testar a gameplay, porque a gameplay realmente é incrível. É muito boa, né? É, mas que não tá esperando muita coisa além disso, sabe? Se você tá esperando muito de Anthem, não faça isso, galera. A realidade é que Anthem não vale tanto a pena assim agora. Eu acho que ele vai valer a pena daqui a um ano. O que eles têm aqui é uma base sólida, gameplay divertida, um mundo legal, só que é raso de conteúdo. É um oceano de possibilidades, mas ele é, sabe, é raso como se fosse uma poça de água no chão. Então, tu... É, tem que esperar. Eu diria pra você esperar um pouquinho e comprar Anthem daqui a um ano quando já tem um monte de DLC e conteúdo a mais adicionado. Então, tu disse que Anthem tem ali uma base muito boa em questão de gameplay, só que faltou conteúdo, né? Falta conteúdo. É o que você falou, né, cara? Eles estão lançando, vão lançar a DLC, mas, mano, isso daqui já devia estar no day one, essa é a realidade. O jogo tá raso e não tem o que fazer agora que eu terminei o jogo, tá ligado? É esperar agora pro conteúdo. Certo. Então, chegamos ao nosso veredito. E aí, lá, qual que é a nota e tuas últimas impressões aí? Ah, Anthem é um game que prometeu muito, não entregou tanto. Ele é... Eu diria que Anthem é uma deliciosa decepção. Ele é muito gostoso de jogar, ele é divertido quando você tá com amigos, mas ele é uma decepção. Conforme você vai jogando e vai passando os momentos iniciais que você fica maravilhado com o game, você vai vendo o quão raso ele é, o quão, sabe, simples ele é e o quanto você não tem mais nada pra fazer depois que você termina a campanha. E devido a todos esses bugs e problemas e aspectos técnicos e, sabe, falta de conteúdo e economia... Cara, devido a tudo isso, eu diria que Anthem é um jogo ok, é um jogo bom e é só isso. Por isso que ele é tão decepcionante, porque ele podia ser muito melhor. E é por isso que o meu veredito de Anthem é um 7.5, eu daria uma nota pra ele, 7.5. É um game ok, bom e esse é o grande problema de Anthem. Ele deveria ter sido muito melhor e eu acho que ele vai ser um puta de um jogão no futuro daqui a um ano quando ele tiver de fato muita coisa pra fazer. Mas até lá, eu digo pra vocês, pra vocês esperarem um pouco pra comprar Anthem daqui a um ano. Certo. Então galera, esse foi o nosso veredito de Anthem pra mais análise de jogos, lembrando que tem ainda pra sair Metro aqui no canal, tem o Crackdown também, lembrando que já saiu o Jump Force, já saiu o Far Cry New Dawn, que são os jogos desse mês, e mês que vem tem muita coisa, Devil May Cry, The Division 2, Sekiro, então tem muito jogo bom vindo esse ano ainda pra gente analisar, então fique sempre ligado aqui no veredito. Então, vamos nessa lá, valeu galera, até mais, fui!